O Atlético está reunido mais uma vez. A voz hoje é do goleiro Neto. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que tem a oportunidade de vestir essa camisa, que pode ver nesse escudo aí. Quantas estrelas tem aí. Nenhum time chega nem perto aqui. Isso mostra a qualidade de todo mundo que está aqui. Estes quatro jogadores são os reforços do galo da temporada, que tem feito a diferença em campo. O adversário é o Maranhão, que chega às semifinais da primeira divisão. Hoje é dia de mais uma decisão. Atlético ou Maranhão seguem na competição. A vantagem é do Atlético. O trio já está em campo com Ronald, Osvaldo e Ney Pereira. Lailton e Gago dão início à decisão. Raiká carrega o Atlético no primeiro lance do jogo. O Maranhão também chega com o Starling. Quase o Ma que abre o placar. Falta para o Atlético, Madson cobra. E o galo assusta o Maranhão. Starling salva em cima da linha. Cacheca faz falta em Fabiano. Edivaldo cobra a bola que bate no chão e engana o goleiro. Atlético 1 a 0. O pequenino Lailton quase marca uma pintura de gol. No melhor momento do Maque, Caio que não deveria estar no banco, entra e Osman saca Mineiro. O melhor em campo. Aí, Raiká na precisão acha Gago, que mais preciso ainda faz Atlético 2 a 0. Falta para o Maranhão. O Herbert cobra. A bola vai na barreira. E Neto pratica grande defesa. Pênalti para o Maranhão. O Nhoco cobra. A bola vai na trave. O Herbert dá uma pancada do meio da rua. A bola explode do travessão. Só que hoje é dia do Atlético. Fabiano cruza. Gago dá de letra. E o craque Lailton define a classificação do Atlético. Eliminando o Maranhão. A bola vai na carreira. Oomas também faz uma bolsa заметista foram chamadas do Atlético. uğrasados pelo Atlético. A bola vai agora e excedindo todos os para o Invejeção. E fixos tem um produto que não phải de Ster 창ULAR que não vai dar esses pensamentos de particle. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?